Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 54.468 dividido por 18, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, 54.468 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 18 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 18 partes iguais. Para realizar uma divisão como essa, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 18. Vamos lá, 0 vezes 18 é 0, porque é nenhuma vez 18. 1 vezes 18 é o próprio 18. Professor, e 2 vezes 18, como é que eu vou fazer? Você pode pensar assim, 2 vezes 10 é 20, 2 vezes 8 é 16, 20 mais 16, 36. Professor, acho que estou entendendo. Vamos fazer de novo? Vamos fazer aqui, 3 vezes 18. 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 8 é 24, 30 mais 24 é igual a 54. Continuando, 4 vezes 18, 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 8 é 32, 40 mais 32 dá 72. 5 vezes 18, 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 8 é 40, 50 mais 40 é igual a 90. 6 vezes 18 é só colocar 18 a mais, 90 mais 18 dá 108. 7 vezes 18, 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 8 é 56, 70 mais 56 dá 126. 8 vezes 18, 8 vezes 10 é 80, 8 vezes 8 é 64, 80 mais 64 dá 144. 9 vezes 18, 9 vezes 10 é 90, 9 vezes 8 é 72, 90 mais 72 dá 162. Professor, e se eu não conseguir fazer essas multiplicações com cálculo mental? Aí você pode fazer as multiplicações em um cantinho separado e anotar os produtos aqui. Vamos lá, a gente começa olhando para o 5, já que ele é menor que 18, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e forma-se o número 54. Ele é maior que 18, já dá para começar. Qual é o número que vezes 18 dá pertinho de 54 sem passar? Professor, pode dar igual a 54? Pode, só não pode passar. Então o número, professor, é o 3. Ótimo, 3 é o primeiro algarismo do quociente. 3 vezes 18 é igual a 54. Eu escrevo 54 bem aqui e realizo uma subtração. Essa é fácil, professor. 54 menos 54 é 0. Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo, este 4 aqui. Forma-se qual número? 0, 4, professor. A gente pode ignorar o 0 à esquerda e pensar apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 18 dá pertinho de 4 sem passar? Professor, uma vez 18 já passa. Então o número é o 0, né? Exatamente. Escrevemos 0 no quociente. 0 vezes 18 é 0. Escrevo 0 abaixo do 4 e realizo uma subtração. Muito fácil, professor. 4 menos 0 ainda é igual a 4. Exato. Depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Este 6 aqui, professor, formou-se qual número? Formou-se o número 46. Então a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 18 dá pertinho de 46 sem passar? Professor, 3 vezes 18 passa, que é igual a 54, né? Então o número é o 2, professor. Ótimo. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 18 é igual a 36. Eu escrevo 36 abaixo do 46 e realizo uma subtração. 46 menos 36 é igual a 10. Até porque 36 mais 10 dá 46. Depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. No caso é este 8 aqui. Vai se formar qual número? Ah, professor, vai se formar o número 108. A gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 18 dá pertinho de 108 sem passar? Pode dar igual a 108, professor? Pode, só não pode passar. Então o número é o 6. Ótimo. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 18 é igual a 108. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Professor, 108 menos 108 é igual a zero. Como nós não temos mais algarismos visíveis para baixar, Como não sobrou nada, acabou. A gente pode até dizer que 54.468 dividido por 18 é igual a 3.026. Professor, como o quociente é inteiro e não sobrou nada, a gente pode dizer que essa foi uma divisão exata. Mais do que isso, a gente pode dizer que 54.468 é divisível por 18, já que o quociente foi inteiro e o resto foi zero. Exatamente. E se eu quiser verificar que essa conta foi realizada corretamente, professor, o que eu faço? Aí você pode multiplicar 18 vezes 3.026 e o resultado terá que ser 54.468. Se não for, houve algum erro. Entendi, professor. Você nem falou em adicionar o resto porque o resto era zero, né? Exatamente. De maneira geral, a gente multiplica o divisor e o quociente, pega o produto e adiciona a ele o valor do resto. O resultado deve ser igual ao dividendo. Neste caso, como o resto foi zero, basta multiplicar o divisor e o quociente, o produto obtido já deve ser igual ao dividendo, né? Exatamente. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você já aprendeu a fazer divisão, realize essa divisão aqui. 72.666 dividido por 18. Quanto que dá? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!